E eu sigo aqui em casa nesse começo de maio de 2020 para te falar nesse vídeo sobre datas desse mês que relacionam o Rio Grande do Sul com a Itália porque em destinos do Sul eu te desvendo a nossa natureza, a nossa história, a nossa cultura. E essa história começa lá no norte da Itália, na região do Vêneto, onde tem a cidade de Veneza, das Gôndolas e também a pequena cidade de Pê da Vena, de onde saiu uma corajosa mulher, mãe de sete filhos, viúva, para emigrar para o Brasil em 1876. E aí vai a nossa primeira homenagem, uma data de maio, a todas as mães que vão comemorar o seu dia agora, no próximo domingo, dia 10. E na trajetória dela, rumo ao porto de Vena, Gênova, a trajetória inicial dela, ela provavelmente tenha passado pela cidade de Esquil, onde um grupo de trabalhadores, que teve a sua data comemorada agora no dia 1º de maio, e mais uma data do mês, resolveu fazer uma greve em uma empresa de tecelagem. E essa greve foi considerada ilegal e a punição deles foi a imigração forçada para o Brasil. E eles fizeram, eles e essa mulher de nome, Ana Maria, imigraram para o Brasil, assim como outros italianos pioneiros, que começaram essa imigração um ano antes, em 1875, saindo ali do porto de Gênova, atravessando o Mediterrâneo, depois, ganhando o Oceano Atlântico, indo até o sul do Brasil, uma viagem de mais de três meses, chegando ali por Rio Grande, entrando na Lagoa dos Patos, seguindo até Porto Alegre, onde dali eles continuaram a sua viagem, através do rio Caí, até a cidade de São Sebastião do Caí, quando, então, eles passaram a percorrer esse trecho a pé para subir a Serra Gaúcha. E esses primeiros imigrantes se direcionaram, então, ao lugar onde hoje tem um distrito de Farroupilha, chamado Nova Milano e Farroupilha. Inclusive, antigamente, tinha o nome de Nova Vicenza, em homenagem à Vicenza, uma cidade também do Vêneto, ali perto de Esquilha. E nesse lugar onde eles, então, chegaram, esses primeiros imigrantes, hoje tem um parque onde tem um monumento que está reproduzido, a cópia em uma placa metálica, do passaporte dos três primeiros homens, pais dessas três primeiras famílias, chamados Luíde Esperafico, Estepano Cripa e Tomaso Radaeli. Esses passaportes também estão reproduzidos em um outro monumento na frente da igreja de Nova Milano. E nesse lugar também tem uma autêntica gôndola, que nem aquelas de Veneza, protegida por uma caixa de vidro para visitação. Ainda vou te mostrar melhor esse lugar e uma outra vez. E esses três primeiros que chegaram, as três primeiras famílias, é claro que foram seguidas por muitos outros imigrantes, incluindo, então, os operários de Esquilha, que foram para um lugar chamado Buraco Delo Profundo, e também a família de Ana Maria, que se estabelece ao nordeste de um outro núcleo principal que se formou, que foi o campo dos bulgras que deu origem a Caxias do Sul. Ela, então, estabelece uma propriedade, o filho dela consegue um lote ao lado, e eles, então, constituem uma propriedade de 50 hectares, e ali começam a cultivar a terra, e constroem uma primeira casa. E esse lote deles estava numa estrada que era a caminho dos tropeiros que vinham, traziam aí o gado da região sul, do Rio Grande do Sul, passavam por ali, subiam a searra e passavam por ali para atingir o planalto central do Brasil e chegar lá de Santa Catarina e também a Sorocaba, em São Paulo, de onde traziam outras mercadorias de volta para o sul. E ela começou, então, a oferecer pouso e refeições para esses tropeiros, e a fama dela se espalhou, e mais e mais gente queria vir, até por sugestão deles, ela resolveu começar a cobrar pelas refeições, pelo pouso, para poder ter recurso, para ampliar, então, essa atividade, e todo mundo começou a passar por ali e ganhou fama a casa de Ana Maria Pauletti Reck, ou simplesmente Ana Reck, e acabou prosperando e dando nome até o lugar que hoje é um bairro importante de Caxias do Sul. Em paralelo a essa história, os nossos operários grevistas de esquil então se estabelecem no lugar chamado Buraco Delo Profundo, porque era uma região bem mais íngreme, ali a sudeste de Caxias, e era difícil cultivar a terra naquela região, então eles resolvem fazer um empreendimento industrial sobre forma de uma cooperativa, eles seriam donos desse negócio da mesma atividade que eles faziam na Itália, ou seja, tecelagem. Eles se constituem para uma empresa aproveitando a energia de uma cascata que tinha ali, a cascata véu da moiva, e eles tocam então esse empreendimento durante um tempo, mas depois, ali nos princípios, nos primeiros anos do século XX, eles têm algumas dificuldades e acabam vendendo esse empreendimento para outro imigrante italiano de nome Hércules Galó, que resolve tocar então esse empreendimento, mas ele tem algumas dificuldades relacionadas a trazer mão de obra já dedicada à indústria que começava a surgir em Caxias até aquela região que era um pouco distante, com estradas difíceis na época. Ele então resolve criar vilas operárias inspiradas nas vilas operárias inglesas da Revolução Industrial. ele constrói algumas casas inicialmente de madeira para os operários e depois algumas de tijolos que eu estou te mostrando aí, mais direcionadas a funcionários mais qualificados, gerentes, supervisores, enfim, também inspirada nas vilas inglesas, mas com alguma influência da arquitetura da região de colonização italiana. Ele então desenvolve o negócio, depois tem um pouco de dificuldades, faz uma sociedade com a empresa de Porto Alegre, Chaves e Almeida. E então ele continua tocando o negócio e aí também criando outras condições sociais para os funcionários conviverem o mais tempo possível ali mesmo, na localidade, através da formação de ciclos operários, sociedades, de instituições de saúde, também de um cinema, enfim. Todo esse ambiente hoje está se buscando a sua preservação e valorização através de um museu a céu aberto. Também tem uma casa onde morou, Hércules Galó, que foi transformada em museu. Nesses lugares ainda quero te mostrar com mais atenção, contar essa história de forma mais detalhada. Enfim, o fato é que esse lugar acabou ganhando o nome, então, de Galópolis, em homenagem a Hércules Galó. A Ana Rec também prosperou no seu empreendimento, acabou sendo uma benfeitora da comunidade, ajudando também instituições de saúde e outros empreendedores, ajudando a erguer, então, uma paróquia, uma capela, uma igreja em homenagem à Nossa Senhora do Caravaggio, que é uma santa de devoção de boa parte dos imigrantes italianos. Essa devoção foi trazida da Itália, porque, inclusive, Nossa Senhora teria aparecido por uma devota na localidade de Caravaggio, na Itália, perto de Milano, e essa devota viu Nossa Senhora quando ela estava rezando pela paz, não só a paz na sua família, como a paz entre o Ducado de Milão e a República de Veneza. Isso em um 26 de maio, mais uma data de maio de 1432. Então, essa devoção atravessou os séculos na Itália, foi trazida pelos imigrantes italianos, se espalhou por toda a região, mas hoje se concentra principalmente no santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, que existe em Farroupilha, onde todo dia 26 de maio acontece uma procissão, uma avô Maria, que reúne milhares de fiéis para a devoção à santa. E esse ano, pela primeira vez, em 141 anos, essa procissão vai ocorrer de forma diferente, de forma virtual. Os fiéis não vão lá exercer a sua fé, porque acreditam também, além da sua fé, no que dizem os estudos, as ciências profissionais, gabaritados para isso, para evitar aglomerações nesse tempo de pandemia. Parece que a santa vai percorrer algumas cidades para chegar um pouco perto dos fiéis. Essas eram as datas que eu queria te falar aí de maio, fazer essa homenagem aos trabalhadores, pelos trabalhadores de esquilo do dia 1º de maio, as mães agora desse domingo do dia 10. Também a imigração italiana com a chegada no dia 20 de maio e também Nossa Senhora do Caravaggio, que é muito importante na região Liga Itália com o Rio Grande do Sul, que se celebra no dia 26. E se tu gostou do vídeo, então tu já sabe, acessa destinosdossul.com, que tem muito mais conteúdo para ti. Também tem os links para as nossas redes sociais, para tu curtir a nossa página do Facebook, também nos seguir no Instagram e te inscrever no nosso canal do YouTube. Aproveita para compartilhar, curtir e compartilhar esse vídeo. Destinos do Sul, Natureza, História, Cultura. Vamos junto? Tchau, tchau, tchau.